Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe duas músicas do Adonirã Barbosa, O Trem das Onze e Iracema. O Adonirã é considerado o pai do samba paulista e ele sempre traz nas suas letras, muito simples, o linguajar das figuras que ele está representando. Vamos? Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã, de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho a minha casa pra olhar, mas eu não posso ficar Irassema, nunca mais esqueci Irassema, meu grande amor, fui embora Chorei, eu chorei de dor porque Irassema, meu grande amor, foi você Irassema, meu grande amor, foi você Travessou contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Mas ela vive Bem juntinho de nosso senhor De lembrança guardo Somente sua meia E seu sapato Iracema Eu perdi o seu retrato Iracema Meu grande amor Foi você Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria cantar aqui junto com vocês Evite sair de casa E aí E aí E aí